Pelo que parece, o Killer agora está retornando para o território das Scorpius Rex, ele que está ainda com 100%. Ele não batalhou até desde aquela luta que ele teve lá com o Scorpius Rex no episódio anterior, e ele está aqui muito bem. Ainda está afastado, mas o território dele ainda cobre o território das Scorpius, então ele pode confrontá-la a qualquer momento, pelo menos essa aqui, ó. E, peraí, nós temos uma batalha, vamos ver. Ih, já acabou a batalha, na verdade. A Scorpius conseguiu derrotar aqui um... eu não sei qual que é esse aqui, vamos ver. É um... ah, um Cristonsauro. Beleza. O parente, né, do Anquilosauro, para quem não conhece. E agora na chuva ela está devorando a carcaça, já terminou. E para esse episódio aqui nós temos dois dinossauros, basicamente não tão novos, mas fortalecidos, que é, a pedidos de vocês, o Teresinossauro, geneticamente modificado para ser bastante forte. Então provavelmente ele vai dar uma dificuldade a mais para as Scorpius Rex, e eu já vou liberar ele lá perto, lá no território, lá no oásis das Scorpius. Na verdade não tem ninguém aqui, então eu vou liberar ele mais para cima. Vamos colocá-lo aqui, ó. Muito bom. E também nós temos o Tiranossauro Rex, também modificado para ser forte. E vamos ver se ele dá conta das Scorpius. Eu vou colocar exatamente aqui. Pronto. Já estão saindo o Teri e o Tiranossauro Rex. Muito obrigado aí pelos comentários, lembrando que vocês podem comentar para trazer mais criaturas para combater as Scorpius, que ainda estão tomando conta do nosso safari. Olhando pelo lado bom, eles estão bem isolados agora dos restantes dos dinossauros. Então talvez demore um pouquinho para eles atacarem. Ainda tem esse aqui e o de Lovossauro. Eu acho que esses aí já eram. E o Killer já está entrando no território da Scorpius, mas ela se afastou daqui. Não tem mais ninguém no centro. Vamos ficar de olho. Tiranossauro está sendo levado. Teri também. Perfeito. Ó, o oásis agora, que antes era onde ficavam todos os dinossauros em paz, agora virou um deserto, infelizmente. Ó, o nosso Tiranossauro já está aqui. Deu o seu grito. Ele que tem uma camada protetiva, né? Bem bonito o nosso Tiranossauro. Vamos ver se ele tem de beleza o quanto ele tem de ataque. Vamos observar. E o nosso Teresinosauro azulzão. Cadê ele? Está pra cá. Está aqui ele, ó. Olha que bonito. Vamos ver se ele dá conta dos Scorpius Hex. E eu já vou nomear aqui, antes que eu me esqueça, o nosso Tiranossauro se chama de Terry. Vamos colocar aqui o nomezinho pra ele. Beleza? Terry. Está aí, então, o nosso Tiranossauro. Modificado para combater as Scorpius Hex. Será que ele vai dar conta? E já perdemos mais um Christian aqui, infelizmente. Mais um herbívoro sendo derrotado pelas Scorpius. Não, não pode ser. Ora, ora, ora. Já temos o primeiro confronto. Tiranossauro chegou gritando. Será que eles vão lutar? Acho que não. Só passou ali, foi pro lado, se afastou. Caraca, eu achei que já teríamos uma batalha, mas pelo menos tivemos ali um grito um pro outro. Acabou se afastando ali a Scorpius, né? Eu acho que o Tiranossauro, na verdade, está procurando a carcaça do Krish, que estava por aqui. Ó, tem dois Dilophosaurus. Eu achei que só tinha um. Ih, rapaz. Luta pela dominância aqui? Opa, opa, Scorpius Hex. Caraca, chegamos aqui na luta já. Eles não iam lutar e do nada decidem lutar. Ó, 82%. Deu ali a rabada. Deixou com 64%. Ih, rapaz. O envenenamento ainda está ali com 5 minutos quase. 4 minutos e 50 agora. 46%. E aqui está 63%. Tirando o Saur foi atrás. Eita, nossa. Fugiu ali. Que é a batalha, galera. A Scorpius ficou com medo. 49%. Tiranossauro pegou a dominância pra ele. 61%. É, eu não sei se o Tiranossauro vai cair com o sangramento. O sangramento não, desculpa. O envenenamento. Talvez caia. Sangramento também porque está machucado, né? Então, com certeza, tem sangramento. Mais ou menos. Só torcer pra uma Scorpius não atacar por enquanto o Tiranossauro. Enquanto ele fica se recuperando. Eu achei que ele ia conseguir eliminar já direto, mas não. E caraca, tem 5 Scorpius aqui. Ih, rapaz. Começaram a tretar aqui. Eita, nossa. Rabada e rabada. Beleza. Podem brigar. Tem sangramento aqui. Atacou ali por cima. Jogou pro lado. Beleza. Pulou. Caraca, briga nem Scorpius. Ok, né? 75%. Tomou ali envenenamento. Os dois tomaram. E parece que nós temos... Ô, louco! Caraca, queria ter visto isso. O Dilophossauro derrotou a Scorpius. Um Dilophossauro. Tudo bem, né? Que provavelmente a Scorpius tava machucada. Caraca, velho. Só recebi a notificação aqui. Beleza. Ó. E parece que o Tiranossauro tá indo embora. Essa não, galera. Olha só isso aqui. O Tiranossauro que tava se recuperando do envenenamento. 31%. Tá lutando aqui contra uma Scorpius que está com 100%. Deu ali a mordida. 85%. Ah, eu acho que vai cair, galera. Perdemos o Terry. Não acredito. Que chegou agora. Com uma rabada. 16%. Ó, pode ser que fuja. Vamos ver. 85%. Eita, essa não. Deu a mordida. Beleza. 71%. Sai daí, Tiranossauro. Vai embora. O problema é que... O problema é que agora ele tá com 15%. 14%. E tá com 2 minutos ainda. Ele tinha que conseguir se recuperar de alguma maneira. Pelo menos conseguiu se afastar da batalha. 12%. Bah, eu acho que não vai, galera. Olhando aqui pelo lado bom, pelo menos a gente perdeu já um Scorpius Rex. Já foi derrotado. Ó, caiu o Tiranossauro. Nossa, velho. Que tristeza. Tiranossauro chegou agora e já foi derrotado. Também, né, ele quis lutar contra Scorpius. Tava no território de 5 Scorpius Rex. Agora é 4. Vamos ver. Opa, batalha aqui, será? Não. Eu acho que tem uma batalha. Aqui, ó. Ih, rapaz. Não, também. Eu vi uma sinalização de batalha. Não sei aonde. Será que é aqui? Ah, não. Não é. É, não sei, galera. Teve uma sinalização aqui de batalha. Em algum lugar. Só não consegui identificar aonde. Mas tudo bem. Vamos ficar observando. Tá. O Killer tá aqui. Talvez tenha alguma batalha de dilo. Não. Foi embora. Aí, Killer. Tá entrando no território perigoso, hein? Cuidado. Tá muito próximo, cara. Tem que ficar de olho. O nosso Killer acabou de chegar aqui na parte mais norte da nossa ilha. Ele está bem aqui. Ih, rapaz. Já devoraram a carcaça do Tiranossauro. Vamos ver se ele irá atacar. Ó, tá aqui embaixo a Scorpius. Tá aqui em cima. O conforto dele parece que subiu um pouco. Perfeito. Vamos ver. Ó, tá indo pra baixo. Tá fugindo aqui, Scorpius. O Killer fez toda a volta aqui pra cima. Passou pela carcaça. E agora ele tá aqui, ó. Será que ele vai atacar pelo menos um? Ele poderia atacar pelo menos um, né? Pra eliminar logo. É verdade. Ó, tá chegando o dilo de novo. Será que vai atacar agora? Ih, rapaz. Tá fugindo. Corre, velho. Corre. Corre. Ih, conseguiu escapar. Quase, quase que foi pega. Coitadinho do Adilinho. Eu acho que é uma fêmea até. Conseguiu escapar, ó. Fugiu. Tava correndo a toda velocidade. Tá com 51%, né? Claro. Tinha que fugir mesmo. E aí, Killer? Vai fazer o quê? Vai atacar? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa Scorpius que está perto. Ah, ela é forte, galera. Olha, 30% de ameaça. Isso aqui é poderosa. Ó, o Killer chegando. Vamos ver. 100% ele tá. É agora, galera. Confronto. Killer versus Scorpius. Oficial. A Scorpius aqui que tá machucada, parece. Vamos ver. Vai, Killer. Luta. Mostra quem é que manda. Derrota ou pelo menos deixa gravemente ferida. Já vale. Atacou. Vamos ver. 50. Caraca. Caco de mordida. Deixou com 55%. Aí. Tomou ali o ataque. Caiu. Beleza. Pulou ali por cima. 82. Tá bom. Tá bom. 82. Tranquilo. Será que... Botou pra correr. Caraca. Botou pra correr, galera. Que isso? Deixou com 12%. Olha, 12%. Poderia eliminar agora. Vai. Será que vai lutar? Chegou perto. Vai eliminar, galera. Deu ali o seu grito. 80%. Beleza. 15 aqui. É agora. Não. Ela decidiu fugir. Saiu. Nossa, Killer. Tu teve a chance de eliminar um Scorpius. E deixou escapar. Não, eu não fugi. Eu não vi. Eu falei pra você agora, mano. Ah, tá recuperando porque tomou uma surra. Ha. 77. É, já vai pra 3 minutos. Ok. Tá salvo. Ó, e nem desceu mais ainda. 76. Demorou pra descer. Perfeito. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos ficar aqui observando e torcendo para que o Killer consiga eliminar outras Scorpius Rex. Eu ia dizer mais, mas ele não eliminou ninguém ainda, né? Então, tudo bem. Quase eliminou. Quase. Passou perto. Mas, bom. Então é isso. Lembrando para comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Lembrando que nós temos uma outra criatura para chegar. Então, fiquem atentos no canal. E valeu a todos. Fui. Fui. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma